Música Estamos de volta amigo da TV na Maçã para as emoções do segundo tempo de Colégio Singular que atua de laranja contra o Colégio Arbus que joga de verde 1x1 Colégio Singular saiu na frente com o gol de Arthur mas o Arbus empatou através do Cauê gol de cabeça na cobrança de escanteio do Vinícius Carrara bola já saiu na jogada do Arthur e arremesso lateral para o Arbus bola passou pelo Luquinhas e o Theo empurrou o Theo deu um chega para lá no Pedro Monari Bruno Bach no lançamento para o Enzo domina e enfiada de bola era para o Arthur boa intenção ali do Enzo bola de novo com ele aí o Enzo dominou bom o passe para o Gabriel só que saiu do gol o Pedrinho tocou de cabeça o Montinha a resposta ali do Flávio Montinha Luquinhas deixou a bola sair arremesso lateral Luquinhas toma distância Cauê chuta para fora o Cauê que voltou ele saiu ali no finalzinho do primeiro tempo estava com problema ali no peito sentindo dores saiu deu aquela descansada no intervalo e está de volta camisa número 3 o Cauê de lateral em lateral vai chegando o Singular tocou de cabeça o Arthur Bruno Bach mandou para o alto Ramon tentou responder para o Arbus Flávio Brejão briga por ela conseguiu tirar o Cauê o último toque foi do jogador do Singular posse de bola para o Arbus Anderson Gonçalves comecinho do segundo tempo está tudo igual aqui no campo Pompilho e o Singular já tenta sair um pouco mais para o campo de ataque pressiona a saída de bola você consegue ver aí na imagem como adianta a sua linha de marcação e tenta roubar essa bola no campo de ataque teve um lance ali no comecinho desse segundo tempo que o olha o chute do Arthur para o gol pegou o goleiro o Gabriel o Gabriel ele estava do lado esquerdo e vinha trazendo por dentro se eu não me engano o Enzo e aí ficou muito claro que o Enzo ia tocar essa bola do lado esquerdo para o Gabriel e o Gabriel podia ter se movimentado ter posicionado melhor o toque do Enzo saiu para ele na medida mas o Gabriel não conseguiu alcançar poderia até ter sido o gol do desempate da equipe do Singular mas o Singular começa o segundo tempo melhor pressiona a saída de bola da equipe do Arbus e o Arbus provavelmente vai tentar explorar esse contra-ataque essa velocidade e o tempo é maluco aqui esquenta esfria esquenta esfria o narrador tira a blusa coloca de volta tá uma beleza aí o Arthur no cruzamento bola tocada para o alto tenta afastar a zaga do Arbus o Arthur tenta disputar por cima Enzo domina bateu cruzado pegou o goleiro bola ainda sobra com o Enzo puxa para o pé direito bateu cruzado passa por todo mundo começou a jogar para o Enzo começou a aparecer aparecer bem agora tentativa de cruzamento foi bem também o goleiro e o Singular pressiona e pressiona muito nesse início do segundo tempo daqui a pouco provavelmente vai sair olha aí vai chegando aqui de novo o time do Singular com o Enzo tentou fazer o cruzamento mandou direto para fora é tiro de meta para o Arbus pode completar Anderson e a equipe do Singular vai conseguindo sair para o campo de ataque a conversa aí no intervalo deu resultado porque o Singular volta muito melhor o Arbus não consegue sair do campo de ataque do campo de defesa é muito pressionado e a equipe do Singular vai conseguindo manter essa pressão aí nesse segundo tempo Luquinhas domina bate para frente tocou de cabeça o Yuri Brejão tocou ali no meio do caminho veio um chutão para o alto Gabriel Lene e o jogo paralisado jogo paralisado fica caído no chão ali o jogador do Colégio Arbus então mais um trabalho aí para o Departamento Médico do Aramaçã que nesta partida está trabalhando esse que é o Campeonato Dente de Leite categoria Sub-11 partida que reúne o Colégio Singular contra o Arbus singular líder da competição assim como no Sub-9 né Anderson um bom trabalho aí do pessoal do Singular é mas nessa categoria está um pouco mais complicado o Singular ele é o primeiro colocado mas logo depois na sequência tem três equipes com o mesmo número de pontos então passe a classificação para a gente vamos lá o Singular por enquanto é o primeiro com 19 pontos com esse empate vai chegando a 20 o Alano em isenções tem 18 pontos o Colégio Arbus vai chegando a 19 o Adventista tem 18 aí na sequência tem Nestlé com 11 SM Marmoraria com 10 Autoescola Javarote com 9 e por último a equipe do Pantera Imóveis também com 9 pontos está aí a classificação da categoria Sub-11 45º campeonato Dente de Leite do Clube Atlético Aramaçã campeonato bem tradicional Brejão tocou a bola para o Enzo tentando fazer a jogada individual Brejão não dominou da maneira correta o Ramon bateu para fora arremesso lateral para o Singular que vem para cima Luquinhas no arremesso agachou ali no meio do caminho o Arthur para deixar a bola passar para o Enzo vai de novo Luquinhas para a movimentação aqui pelo lado direito Cauê bate para fora mais um arremesso lateral eu já perdi a conta de quantos laterais tivemos nesta partida vem o cruzamento para trás passou na boca do gol não conseguiu aproveitar o Montinha Arthur corre atrás da bola aí o Bruno Bach último toque foi mesmo do jogador do Arbus então arremesso lateral para o Singular que aluga o campo do Arbus vem para cima o time de laranja Gabriel Lenn pelo lado esquerdo Vinicius Carrara ajudando ali o sistema defensivo então vai para arremesso o Montinha Enzo domina com a mão dominou com a mão o Tomate deu a falta ou não na verdade ele mandou cobrar de novo o arremesso lateral Brejão tentou girar de pé esquerdo consegue afastar a zaga do Arbus a bola pegou no Montinha arremesso lateral para dar uma respirada o time do Colégio Arbus segundo tempo de jogo youtube.com barra tv Aramaçã lançamento Brutel tirou o Zé José Lucas Ribeiro de Campos o Zé que joga ali na zaga ao lado do camisa 19 o Felipe mais um arremesso lateral para o singular vai ali o Montinha achou livre no meio campo Brejão tocou errado Brejão recuperação do Vinicius Carrara domina erga a cabeça aí chegou o Enzo ele é bom na marcação já roubou tenta puxar o ataque para o singular lançamento do Brejão para na marcação Flávio bate essa bola na direção do Cauê bola vai embora arremesso lateral para o Colégio Arbus daqui a pouquinho vai voltar o Birubiru Rodrigo Ramos apelidado como Birubiru daqui a pouquinho está de volta jogo paralisado arremesso lateral para o Arbus tocou de cabeça ali o Montinha Teo tirou o Zé Luquinhas toca para o Gabriel Lendo bola tocada para fora pelo camisa 16 o Thiago Coletti então agora o arremesso lateral é para o singular Luquinhas cobrou na direção do Enzo mais um arremesso lateral próximo jogo que eu narrar o Anderson Gonçalves vai marcar quantos laterais tem no jogo e voltou o Birubiru camisa 15 está de volta no Colégio Singular TV Aramaçã que já nasceu campeã aí o Theo bate essa bola para frente Felipe dominou e tirou Vinícius Carrara errou o passe o time do Arbus Brejão na enfiada de bola para o Enzo consegue afastar a zaga do Arbus Luquinhas joga para fora mais um arremesso lateral Vinícius Carrara domina procura alguém para jogar bom o passe para o Flávio está sozinho o Flávio e ele fez isso o Cauê ficou maluco queria o passe ali o Cauê o Flávio chutou para fora arremesso lateral agora é para o Singular nesse momento o jogo caiu um pouquinho o Anderson pois o Anderson fala porque o Arthur está ali não deu em nada o jogo deu uma esfriada nesse segundo tempo mas também metade desse segundo tempo só deu Singular a equipe do Colégio Arbus não conseguiu sair para o campo de ataque Singular segue ainda pressionando ali no campo de ataque mas não com aquele mesmo ímpeto com aquela mesma vontade que tinha no início do segundo tempo até porque apesar da idade esses jogadores também o campo é muito grande para eles então cansam também agora o Singular vai mostrando um pouco mais de qualidade nesse segundo tempo e já tem um escanteio aí aí vem o levantamento para a área passa por todo mundo tenta afastar o time do Arbus Enzo cortou cruzamento fechadinho consegue tirar de novo o Arbus pressão do Singular aí o chute para o gol do Montinha golaço gol e é do Singular Montinha camisa sete a dele faz o segundo para o Colégio Singular depois do bate rebate dentro da área sobrou para o Montinha e de pé direito bateu no alto sem chances para o goleiro Pedrinho 2 a 1 Colégio Singular Anderson Gonçalves analisando só o segundo tempo é mais justo o Singular está na frente o Pedrinho nada pode fazer nessa bola um golaço do Montinha e o Singular com méritos na frente nesse segundo tempo porque pressionou e segue pressionando nesse segundo tempo aí o cruzamento do Luquinhas desviou no meio do caminho Montinha Enzo Martini Montanari Montinha camisa sete vai dando a vitória aí o cruzamento fechado nas mãos do goleiro Pedrinho Cauê Bruno Bach deu um carrinho jogou para fora tem que sair de trás o Colégio Arbus arremesso lateral cobrado para o Theo está dentro da área bateu para o gol fez a defesa o goleiro Giordano do Singular foi esperto agora o time do Arbus cobrou o lateral rapidinho e aí quase o Theo conseguiu empatar uma coisa que eu não concordo no futebol brasileiro Anderson Gonçalves é que aqui tem essa mania de esperar o lateral fazer o arremesso a Alemanha deu uma prova na Copa do Mundo que não tem mais isso quem está mais perto bate para dar sequência para não dar tempo do adversário volta todo por isso a rapidez do arremesso lateral e a gente viu isso agora no Arbus o Cauê cobrando rapidamente exatamente para você tentar pegar a defesa desorganizada quando você espera é claro que o Singular está na frente então tem um motivo para esperar o que também é errado porque fazer cera olha aí o chute para o gol tranquilidade do goleiro do Singular o Giordano porque quando você faz cera é uma coisa que não é legal retarda o jogo e a gente gosta de ver futebol o garotado está aí para jogar também mas é uma forma de pegar a defesa desorganizada é uma forma de sair em velocidade quando você pega a defesa desorganizada você tem mais chance de concluir em gol e bom o passe do Enzo para o Arthur cruzamento vai pintar mas o perdeu perdeu o Birubiro estava sem goleiro hein Birubiro o Arthur rolou para o meio e falou faz Birubiro ele não fez não tem o que falar para o Rodrigo essa foi muito mal era só ele o gol não tinha o que fazer se ele ficasse parado a bola bateria nele e entrar foi mal agora o Birubiro Rodrigo Ramos vulgo Birubiro Arthur bateu cruzado Birubiro pegou o goleiro agora o Birubiro foi bem se esforçou todo ali é que o goleirão do Arbus o Pedrinho estava ligado Gabriel Gaiote para o Yuri tentou fazer enfeda de bola para o Cauê tirou o Bruno Bach Luquinhas errou o passe tentou brigar ganhou Arthur está valendo tudo isso aí bola tocada para fora é arremesso manual para o time do singular que vence o jogo 2 a 1 tirou mais uma ali o Matheus outro arremesso lateral Arthur ajeita atrás Luquinhas joga essa bola para dentro da área Birubiro está buscando o gol dele o Birubiro bateu cruzado fica com o escanteio é para cobrança camisa número 10 o Arthur vem o levantamento para a área o desvio fica na marcação ainda tem Tuluquinhas não consegue afastar o time do Arbus a pressão é do singular Arthur tentou fazer a finta vai ficar com mais um escanteio de forma inteligente vai prendendo a bola no ataque time de laranja do colégio singular estamos encaminhando aí para o final do jogo um probleminha ali dentro da área do Arbus vai entrando mais uma vez aqui o fisioterapeuta do clube atlético Aramaçã campeonato dente de leite categoria sub-11 singular 2-1 Arbus toma distância o Arthur já foi autorizado pé direito levantamento para dentro da área conseguiu afastar a zaga do Arbus bola sobra de novo para o Arthur arrisca o chute direto defendeu o goleiro mais uma defesa importante do goleiro do Arbus o Pedrinho vem mais um chute de longe do Bruno Bach não foi bom o disparo do Bruno Bach tiro de meta para o Arbus que não consegue sair do campo de defesa precisa do empate o time do Arbus Gabriel Gaiote comete a falta Gabriel Gaiote que deu uma sumida nesse segundo tempo assim como o time inteiro do Arbus ficou muito retraído não conseguiu sair para o jogo aí o Arthur tentou fazer o gol de muito longe tiro de meta para o Arbus bola tocada aqui para o Gabriel Gaiote Luquinhas joga sério manda para fora é arremesso lateral para o time de verde e branco do Colégio Arbus toca de cabeça o Vinícius Carrara Luquinhas completa para a linha lateral aí perdeu a bola o Matheus Biro Biro tentou fazer o passe o Matheus deu duro ali na marcação tocou para fora arremesso lateral agora o Luquinhas não tem muita pressa não aí a enfiada de bola para o Biro Biro colocou para o pé direito Arthur ficou com a sobra rolou atrás para o Enzo pé esquerdo desvio no meio do caminho do Ramon bola foi para fora escanteio escanteio para o Singular que tenta matar o jogo vai o Arthur camisa número 10 para a cobrança Arthur Araújo da Penha o levantamento muito fechado passou por todo mundo impressionante né a Blitz que faz time de laranja do Colégio Singular o Arbus não consegue sair do campo de defesa vai chegando de novo Bruno Bach pelo lado esquerdo conseguiu sair de trás um pouco ali o Arbus partida paralisada com posse de bola para o Arbus e o jogo paralisado agora foi a vez do Bruno Bach ficar ali sentindo está rolando aqui uma alteração no time do Singular o Enzo vai deixando o gramado camisa número 9 Enzo Cantarini Cruz e voltou o Brejão Brejão está de volta Guilherme e ao Sog Brejão enquanto isso o atendimento ali para o Bruno Bach um dos bons valores desse time do Singular o Bruno Ramazzini Bach joga com a camisa número 8 o Guilherme nosso câmera que vai passear um pouquinho pela arquibancada aqui do Campo Pompilho rapaziada que veio assistir a partida os pais irmãos toda rapaziada presente aqui no Campo Pompilho acompanhando as emoções do Dente de Leite a bola já rolando e o Enzo voltou não deu nem tempo do Enzo descansar já está de volta o Enzo Cantarini finalzinho de jogo aqui no Campo Pompilho continua no ataque o Singular vai para o contra-golpe o Arbus Gabriel Gaiote o Telpede a enfiada de bola tirou o Felipe duas vezes o Felipe foi bem demais ali camisa 19 todo mundo reclamando que o jogo já acabou e o árbitro pegou uma falta para o Arbus mas não vai dar tempo fim de jogo venceu o Singular Singular 2 1 Colégio Arbus vamos lá embaixo conversar com o personagem do jogo quando o time vence muita gente lembra do ataque mas você lá atrás teve trabalho é bastante trabalho porque é uma equipe boa tem o Carrara e outros meninos que são bons mas o ataque então é difícil qualquer jogo é difícil e você que escolheu jogar na zaga como que foi isso você gosta de jogar ali atrás que jogador que você gosta de assistir é eu jogo de lateral esquerda zagueiro então eu coloquei que eu ia ser lateral esquerdo ou zagueiro é eu assisto jogadores da Europa bastante zagueiro lá Sérgio Ramos esses caras valeu você esteve na companhia de Eduardo Bianchi e Anderson Gonçalves a gente vai ficando por aqui um grande abraço e até a próxima TV Aramaçã que já nasceu campeã e até a próxima TV Aramaçã TV Aramaçã e até a próxima